O que é o Paulo César? Legalíssima, que quem atrasou a bola foi o próprio jogador da equipe do Lemense, ele pede desculpa, foi o camiseta de número 5 do Lemense, o fio que acabou atrasando a bola para o ponteiro direito, Paulo César entrar na saída do goleiro Pizelli fazer o primeiro gol do Taubaté. Para Leba, na entrada da grande área, atenção, passa por um, por dois, para o Chiquinho, ponta esquerda para Betinho, cruza na grande área, gol! Para o Chiquinho, ponta esquerda para Betinho, cruza na grande área, gol!